Boa noite, meus amados irmãos. Estamos reunidos aqui para mais um estudo do nosso pequeno grupo e eu gostaria de deixar registrado aqui o quanto isso é importante para as nossas vidas, porque aos domingos ouvimos a Palavra de Deus e durante o PG nós temos oportunidade de aprofundar e entender melhor o que foi ministrado na Palavra. E conforme todos tiveram a oportunidade de acompanhar, no domingo, no culto da noite, eu falei sobre o que está descrito em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, e fiz um paralelo com o que está descrito em Apocalipse, capítulo 6. E quem não teve a oportunidade de ouvir a Palavra, busque no canal da nossa igreja, porque ela foi uma palavra para exortar a igreja, para buscar mais a Palavra de Deus, o compromisso para que sejamos uma igreja forte e pronta para quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, a segunda vinda de Jesus Cristo. E esse estudo é um estudo muito interessante, porque esse sermão profético de Jesus, ele deixou claro para os apóstolos, que não é conhecido por ninguém o dia e a hora em que ele virá, somente o Deus Pai sabe, mas ele nos deu a informação, os sinais que antecederiam a sua volta. E esses sinais estão acontecendo, então nós temos que estar atentos, nós temos que buscar de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê capacidade, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para agirmos conforme a vontade de Deus. Então, o estudo dessa semana é para que os amados irmãos busquem a informação no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, a visão que João teve enquanto estava na ilha de Pátimos, e o quanto isso é importante para nós hoje, porque João teve a oportunidade de ver o que nós tanto queremos ver quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, buscar a sua noiva. E ele descreveu com detalhes o que ele viu e quais são os sinais também. Jesus deixa claro para nós, em Mateus 24, que falsos profetas viriam, que nação se levantaria contra a nação, ele falou da destruição do templo, ele falou que haveria fome, doenças, pragas, e tudo isso vem acontecendo. Mas nós sabemos que lá em Apocalipse, a ordem como isso vai acontecer, nós temos a oportunidade de ler na abertura dos selos, que está descrito lá em Apocalipse 6. Então eu quero exortar os irmãos a tirarem um tempo de leitura desse sermão profético, que ele está completo, ele se encontra no capítulo 24, como também no livro de Apocalipse, capítulo 6. Os irmãos terão entendimento e saberão do que eu estou falando, porque é um estudo muito profundo, no qual a gente precisa entender qual é o plano de Deus para nossas vidas e o que vai acontecer, o que está por vir. Então nós temos que estar preparados. Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia. E aqui nós encontramos tudo o que vai nos capacitar, o que vai nos ajudar a vencer essa batalha que está por vir. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós já conhecemos o final da história, porque a palavra de Deus nos garante isso no livro de Apocalipse, que Jesus vai vencer. O inimigo já sabe que ele está derrotado, que ele será derrotado. Jesus vai vencer essa batalha. Nós conhecemos o final da história, mas nós precisamos fazer a nossa parte antes que Jesus volte. Porque lá no final de Mateus 24, Jesus conta a parábola do bom empregado e o mal empregado. E nós temos que trabalhar para sermos o bom empregado, porque Jesus confia em nós. Ele sabe que deixou o Espírito Santo dele para nós e ele sabe que nós temos que fazer a nossa parte. Ele depende de nós. Nós dependemos dele, mas ele também depende que façamos a boa e perfeita obra assim como ele fez. Porque Jesus veio, ele viveu o Evangelho, ele pregou a boa nova, ele nos mostrou e nos ensinou. E está aqui, nesse livro, o que nós precisamos saber. O todo conhecimento está aqui. E ele deixou isso de forma perfeita para nós. Porque nós temos aqui os livros históricos que nos trazem o que foi o plano de Deus lá no início, o que o povo escolhido viveu, as obras e maravilhas que Deus fez. Temos os Evangelhos que nos relatam todos os acontecimentos com a vinda de Jesus. As cartas de Paulo nos exortando a ser uma igreja forte e vencedora. E temos o livro de Apocalipse, que é a revelação do final dos tempos. E nós estamos no início das dores. E vamos então, amados, a cada dia, trabalhar para conhecer mais a palavra, nos alimentar desse alimento tão importante que é a palavra de Deus. E eu quero deixar agora com os irmãos, duas perguntas, para que meditem. Eu estou fazendo a obra conforme a vontade de Deus, nosso Pai e Jesus Cristo? Discutam e reflitam sobre isso. A segunda é, onde devo buscar conhecimento e informação para estar preparado e combater o bom combate? Eu peço a Deus que lhe permita que o Espírito Santo esteja dando discernimento e sabedoria a todos. Que tenhamos um bom estudo e que possamos sempre colocar a vontade de Deus nas nossas vidas. Que a nossa... que estejamos no centro da vontade de Deus e não na nossa. Música Música Legenda Adriana Zanotto